O que é o herpes? O herpes é um vírus que a transmissão do vírus é variável, pode ser sexual ou um contato social, por exemplo, um beijo no rosto pode transmitir o vírus do herpes e ele causa feridas na região genital e também na região da boca oral. É muito comum as pessoas terem alguma vez na vida ou conhece ou tem alguém ou elas mesmas tiveram uma machucada na boca. E na região genital, aí sim, no caso do herpes genital, a transmissão principal é a sexual e é uma lesão extremamente dolorosa. Existem diferenças entre o herpes na boca e no genital? São dois tipos de vírus, tem o herpes tipo 1 e o herpes tipo 2. É mais comum o herpes tipo 1 contaminar a boca e o herpes tipo 2 contaminar a região genital. Isso não quer dizer que um pode provocar ferimentos em outra região, mas é mais comum o herpes 2 contaminar a região genital e o herpes 1 contaminar a região da boca. O que a herpes causa no corpo? O sintoma principal são as úlceras genitais, são feridas, que podem ser uma ou várias feridas, bastante dolorosas. Pode ter um sintoma como se fosse um resfriado forte antes do aparecimento da lesão. Pode ter adenopatia inguinal, que se chama de íngua, né? Isso também pode causar dor. Pode ter febre e, principalmente, o sintoma principal é a dor. É uma dor que quem já teve a primeira vez não esquece. É uma dor muito intensa por causa do processo inflamatório que é imposto. Como é o tratamento da herpes? O tratamento é um tratamento específico. A substância mais utilizada é o aciclovir em comprimidos e também tem o aciclovir em forma de pomada. Mas o tratamento principal é por via oral. São comprimidos de aciclovir. O tratamento varia de 5 a 7 dias, dependendo da intensidade dos sintomas. Como prevenir a herpes? É uma doença de transmissão principal sexual. Então, você vai prevenir a herpes genital, no caso, usando camisinha nas relações sexuais. No caso da boca, fica mais difícil porque o beijo social é uma coisa normal, né? E isso é difícil você beijar alguém socialmente usando uma proteção de barreira, né? Mas no caso do herpes genital, e aí, no caso, algumas práticas sexuais, por exemplo, o sexo oral, o sexo anal, também deveria ter se usar a camisinha nesse tipo de contato sexual. Como é feito o diagnóstico da herpes? O diagnóstico do herpes é basicamente clínico. A pessoa apresenta a lesão, apresenta os sintomas, ela procura, muitas vezes, ela procura o pronto-socorro. Por ser uma reação muito intensa, muito dolorosa, ela acaba procurando o pronto-socorro para resolver aquela urgência que ela está tendo naquele momento. Então, o diagnóstico é clínico. Você pode fazer também exame sonológico, para você fazer o diagnóstico da infecção. Mas o sintoma é clínico, mas o diagnóstico é clínico.